Salve, salve galera! Salve, salve! Pessoal, nesse vídeo vamos fazer um cálculo simples aqui pra ver quanto tempo a gente consegue o Xbox Game Pass Ultimate, tá? O Ultimate ainda, né? Melhor assinatura aí do Xbox pra jogar aí, tá? E de graça ainda, pessoal, tá? De graça, isso mesmo, de graça. Vamos ver então. Bom, pessoal, suponhamos que a gente consiga aí 200 no Rewards, tá? Lembrando que isso aqui é totalmente de graça, tá, pessoal? Totalmente de graça aí da Microsoft. Pra quem não conhece ainda, recomendo que conheça isso daqui, ó. É um programa de pontos da Microsoft totalmente gratuito, que ela te dá prêmios, prêmios assim, Xbox Game Pass, tem o Game Pass Ultimate, a Gold, né, se você quiser. E tem outros prêmios também, tá? O que você vai fazer pra você? É só você entrar aqui no rewards.bing.com, tá? Aí vai ter aqui o que é preciso pra você fazer. Bom, aqui é mais baseado em pesquisa. As pesquisas você ganha mais pontos, tá? Mas também tem outras formas aqui de ganhar pontos, tá? Então, hoje, pessoal, olha, no mínimo por dia dá pra ganhar aí, no mínimo, tá? Dá pra ganhar aí 162 pontos, tá? 162 pontos aqui, ó, no mínimo, tá? Se você utilizar o seu computador e o seu celular. Ah, mas eu não tenho computador, o que fazer? É, se você não ter computador, daí, infelizmente, você vai poder ganhar aí no máximo, eu imagino que vai no máximo em 100 pontos só, tá? Mas no mínimo você ganha aí 60 pontos. 60 pontos dá pra você ganhar. Se você não tiver um computador ou um notebook, tá? Notebook também serve, né? Agora, se você tiver os dois, aí você pode conseguir aí, no mínimo, 162 pontos. Mas vamos calcular aqui 200 pontos, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, hoje eu consegui 520 pontos, mas vamos chutar por baixo, tá? Vamos chutar por baixo que a gente consiga 200 pontos por dia. Ah, mas em quanto tempo eu consigo esses 200 pontos? Mais ou menos, pessoal, uns 25 minutinhos. Tá? No máximo aí meia hora vocês conseguem. Eu tava fazendo aqui agora, tá? Eu tava fazendo aqui, eu tava com um ponto zerado hoje, né? Aí eu ganhei os 520, aí foi mais ou menos, mais ou menos aí uns 25 minutos pra ganhar, tá? Então não é muita coisa. Se você tem 25 minutos aí todo dia, tá? Você pode ganhar, então. Beleza. O que que a gente vai ver agora, tá? A gente vai vir aqui na opção Reading, né? Tá, vamos lá. Aí aqui a gente tem opção, cadê, cadê, cadê? Xbox Game Pass Ultimate, ó. Vamos ver aqui qual que é o preço em pontos desse cartão presente aqui, ó. Então aqui tem um mês, né? Um mês a gente precisa ter aqui 12 mil pontos, tá? Na verdade são 14 mil pontos, mas ele está... Eu acho que ele deve estar na promoção isso aqui, porque ele tá com 12 mil pontos, né? Nível 2... Ah, tá! Ah, tá! Ele tá dando 2 de descontos porque eu tô no nível 2, tá? Esse nível 2 aqui também não sei como que eu consegui ele, Mas eu não tive que comprar nada, tá, pessoal? Então podem ficar tranquilos aí que não precisa gastar nada. Já estou quase na metade aqui, hein? 12 mil pontos, tá? Vamos pegar nosso calculador aqui. 12 mil... É... 12 mil... 12 mil dividido por 200. Supondo que a gente consiga 200 por dia, tá? Vamos ver. 60 dias. Tá? Então 60 dias aí, 25. 25 minutinhos aí por dia. Em 2 meses você consegue um Xbox Game Pass Ultimate. Tá, pessoal? Olha, pessoal. Eu achei esse programinha aqui, eu achei muito bom, tá? É uma forma aí de você conseguir cartões presentes da Microsoft totalmente de graça. Tá? Apenas dedicando aí 20, 25 minutinhos aí do seu dia. Todo dia, né? Pra você ganhar isso daqui, ó. Então pra quem tem videogame, né? Isso daqui é uma boa. O Game Pass, ele também serve pra... Inclusive, deixa eu até fazer um adendo aqui. Não precisa que você tenha videogame, tá? Porque com o Xbox Game Pass Ultimate, você tem acesso à cloud. Então você consegue aí do seu celular mesmo, você consegue jogar na nuvem, tá? Você consegue jogar na nuvem em um serviço da Microsoft muito bom aí. Se você tiver o videogame é melhor ainda. E se você tiver o PC, você também pode jogar no PC. Porque os jogos, tem muitos jogos que é compatível com o PC também, tá? Então uma vantagem aí do Game Pass Ultimate. Você pode jogar na nuvem, através do seu celular. Ou você pode jogar aí no seu videogame ou também em um computador. Lembrando que o computador precisa ser um computador bom, né? Pra poder rodar os jogos. Tá? Acho que dependendo dos jogos vai ser o computador que você vai precisar pra rodar. Tá? Então talvez seja melhor rodar na nuvem. Beleza? Então tá aí, pessoal. Com 60 dias, então você consegue aí um Xbox Game Pass Ultimate, tá? Curiosidade aí pra vocês. Pra acessar Rewards, só digitar aí no navegador de vocês, rewards.bing.com. Beleza? Espero que tenham gostado da dica. Tá? Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo.